Bem-vindos ao B de Barbário, hoje vou falar com vocês sobre a poesia argentina de Alejandra Pzarnik. Bom, pessoal, como muitos de vocês sabem, eu comentei na live que eu fiz aqui antes da Feira da Unesp e também no unboxing que eu fiz lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui no box de descrição caso vocês queiram ver, que eu acabei fazendo, assim, a limpa no catálogo da Relicário, da editoria Relicário, que eu queria muito ler diversas coisas deles, não tinha nada aqui em casa. E entre o que eu queria ler estava principalmente a poesia da Pzarnik, que é uma poeta argentina que muita gente me recomendou, não consigo nem lembrar quem me recomendou primeiro. Todo mundo disse que eu ia durar e estavam certos. Essa poeta que teve um relacionamento breve com a Silvia no campo, tem algumas cartas que ela escreve para a Silvina, vou deixar o link aqui na descrição também para quem quiser ler, são muito bonitas. E a Pzarnik, ela acabou falecendo muito cedo, né? Ela acaba perdendo a vida aos 30 e poucos anos. Em 2021, ela completaria 85 anos, né? A gente poderia ainda ter uma produção muito mais vasta dessa poeta, que com certeza mexeu muito, assim, com o momento em que ela escrevia, né? Ela mobilizou muito as pessoas ao seu redor. Tanto é que A Árvore de Diana, que é o seu quarto livro, ele conta com um prefácio de ninguém mais, ninguém menos, que Octávio Paz. Ele foi publicado em 1962. E é muito interessante, porque eu já tinha comentado com vocês algumas vezes, em outros vídeos de livros da Helicário, que eu gosto muito dos paratextos que a Helicário coloca. Nesse livro aqui, que é o Árvore de Diana, a gente tem a tradução do Davi Diniz, a apresentação de Marília Garcia, e o prólogo do Otávio Paz, que é original de 1962. Então, eu queria ler alguns trechinhos aqui, primeiro, da apresentação da Marília Garcia. Ela diz assim... Por falar em espelhos, também gostaria de mencionar os duplos ao longo do livro e da obra de Pzarnik, de um modo geral. Por exemplo, em relação ao salto, trata-se de um salto que sai, do eu. Eu dei um salto de mim à alba, isso é. Já de saída, ele aponta para uma subjetividade desdobrada, um eu que se reparte. Este eu dilacerado, as conversas com a segunda pessoa, a personagem, ela, que muitas vezes se identifica com o sujeito. A sombra da sombra, essa figura do doppelganger. São imagens que tomam conta de muitos versos. E, realmente, quando a gente lê esse livro aqui, muitas vezes a gente fica deslocado com relação a quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é o interlocutor, porque ela fala consigo mesma, ela faz esse diálogo entre duplos, que, na verdade, são uma mesma pessoa, e é como se ela estivesse fazendo aquelas grandes dobraduras em que você dobra papel e recorta, e aí saem uma imagem do outro, mas invertidos. É quase isso que ela faz nesses poemas. E são poemas muito curtos. Então, ela não elabora essas imagens com o tempo. Ela joga a percepção de que essas imagens são o mesmo. Ela joga um espelho entre essas pessoas que ambientam os poemas e deixa a gente ali, meio que procurando e tentando entender o que está acontecendo. Foi um livro que eu li em coisa de uma hora, porque os poemas são realmente bastante curtos, como vocês podem ver, e a edição é bilingue, então, na verdade, ela tem metade desse tamanho aqui. E aí eu lia ele, e aí eu voltava para alguns poemas, eu relia, eu lia em espanhol. É quase como um jogo o que a Pizarnik propõe aqui. E o que eu achei bastante interessante também é como o Otávio Paz acaba entrando nessa dança da Pizarnik e ele se propõe a falar do livro dela como se fosse um verbete. Então, ele faz assim, árvore de Diana de Alejandro Pizarnik, química, cristalização verbal por amálgama de insônia passional. E é claro que ele vai desfianando por muito tempo, ele vai colocando física, química, etc. Mas é claro que ele poetiza essa definição, né? Ele não se restringe ao que estaria num verbete de dicionário. Mas eu acho que ele se propõe também a fazer desse prólogo um diálogo, assim, com o joguete da Pizarnik. E nisso eu gostei bastante do prólogo do Otávio Paz. Ele finaliza, inclusive, dizendo além disso, uma pequena prova de crítica experimental desvanecerá efetiva e definitiva os preconceitos da ilustração contemporânea colocada frente ao sol. A árvore de Diana reflete seus raios e os reúne em um foco central chamado poema que produz um calor luminoso capaz de queimar, fundir e até volatilizar os incrédulos. Recomenda-se esta prova aos críticos literários de nossa língua. E vindo de um autor, prêmio Nobel, isso significa bastante coisa. Também tem um momento em que a gente fica sabendo aqui nesse prefácio da Marília Garcia que o César Aira, que é outro grande autor argentino, indica o livro da Pizarnik e também dedica um livro seu a ela. Então é bem interessante o quanto ela, mesmo bastante jovem, ela já se relaciona muito bem com esses autores que conhecem, admiram e divulgam a sua poesia. Tem também uma explicação aqui no prefácio do que seria a árvore de Diana. É a expressão usada para uma operação química que consiste em produzir, a partir de um metal, uma vegetação artificial que cresce como na natureza. A árvore de Diana é uma árvore metálica, de prata, também conhecida como árvore filosófica. Poderia dizer espécie de encontro fortuito, para citar Isidore do Cays, de uma máquina de costura e um guarda-chuva, ou de uma reação química com a tristeza do que nasce. E o que a Bizarinix propõe a fazer nesse livro, eu acho que é exatamente isso. Ela funde muito do que é uma essência dela, uma essência humana, muito melancólica. Isso a gente consegue ver atravessamentos na própria história de vida da autora, dessa melancolia, mas ela funde isso com conhecimento de diversas áreas. E é muito interessante, como esses poemas diminutos, eles também estão cerceados de uma escolha lexical, que ela é muito própria da autora. Ela tem um vocabulário reduzido propositalmente. Então, tem várias palavras aqui que a gente vê várias vezes, como alba, lilás, enfim. E o que é mais interessante é que ela consegue colocar essas palavras em diversos momentos, fazendo com que elas construam novos sentidos. Então, assim como ela coloca espelhos, ela também confronta ideias para a criação de uma terceira. e ela faz isso com muita habilidade, até porque foi o que eu disse, como os poemas são pequenos, ela não tem muito tempo para elaborar essa ideia. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma grande pancada. Então, eu vou ler alguns poemas aqui para vocês. Como eles são curtinhos, acho que eu vou ler uns três. E eu vou ler sortido, tá? Eu vou abrir aqui nas marcações que eu fiz e vamos ler. O poema 5. Olha esse aqui, tem duas linhas. Quando vires os olhos que tenho nos meus tatuados. Então, quando você ver os olhos que eu tenho tatuados nos meus olhos. Então, é um olho que olha para o outro olho com a tatuagem de um terceiro olho. Então, é esse jogo de reflexos com o qual ela brinca o tempo todo. De algumas formas, às vezes, menos gráficas. Deixa eu ver mais um aqui. Aleatório. Aqui. Poema 17. Esse aqui, inclusive, é um que foge um pouco a regra. Ele é um poema em prosa. E é assim. Dias em que uma palavra estranha se apodera de mim. Vou por esses dias sonâmbula e transparente. A bela autômata se canta, se encanta, se conta casos e coisas, ninho de fios rígidos onde me danço e me choro em meus numerosos funerais. Ela é seu espelho incendiado, sua espera em fogueiras frias, seu elemento místico, sua fornicação de nomes crescendo sozinhos na noite pálida. Então, a gente vê aqui a contraposição de coisas rígidas, metálicas e maquinais com sentimentos, movimentos, danças, em duas pessoas que se confrontam e se fundem, né? E é isso que ela faz em toda poesia. É enlouquecedor de bom. Mas, eu gostei ainda mais de ler Os Trabalhos e as Noites. Esse livro aqui também tem a tradução do David Diniz e tem a apresentação da Ana Martins Marques. E eu não conhecia, na verdade, a referência que ela faz ao título e que a Ana traz aqui. Eu acho isso bem importante também. Ela diz assim, promovendo uma inversão no título clássico de Exíodo, Os Trabalhos e os Dias, poema épico, composto entre o final do século VIII e o começo do século IX a.C., Proust publicou, em 1896, Os Prazeres e os Dias, uma reunião de contas e poemas de juventude. Outra é a inversão operada no belo título deste livro de Pzarnik, Os Trabalhos e as Noites. É possível que não haja melhor título para um livro de poemas de Pzarnik ou talvez para qualquer livro de poemas. Como indica o verso de Emily Dickinson, Good Morning Midnight. O poeta é trabalhador da noite. Seu labor é noturno, prefere o silêncio e a sombra. E ela acrescenta algumas questões aqui que eu acho que estão mais presentes do que no outro livro, até por ser um livro posterior. Ela diz assim, O fascínio da negatividade marca a poesia de Pzarnik em que a morte, o silêncio, o esquecimento, a sombra estão insistentemente presentes em que a própria ausência está presente e deixa tatuada sua marca no espaço. O ar é tatuado por um ausente, o lugar é das ausências, o silêncio fala, fala como a noite, fala do que não é. É uma poética que não recusa o sujeito, ao contrário, mas ao mesmo tempo mostra-se o sempre cindido, deslocado, nunca coincidente consigo mesma. E é exatamente isso que ela faz. Ela dá voz ao que não fala, e ela faz do silêncio e da ausência, presença, dentro de um espaço em que as pessoas estão deslocadas do espaço comum de ocupação. E aí, essa ausência está presente até quando a gente não tem a ausência de alguém, quando a gente tem esse sujeito colocado no poema. O que eu acredito que tenha me feito gostar um pouco mais dos trabalhos e as noites é que eu acho que é um livro de poemas que já tem alguns poemas um pouco mais longos, eles trazem desdobramentos um pouco maiores, ele tem conclusões que me deixam um pouco mais contente com a poesia dela, porque muitas ideias trazidas no árvore de Diana, elas ficam em suspenso para mim, e aqui nos trabalhos e as noites ela joga essa ideia, mas ela conclui, e isso me dá um sentimento muito mais de conforto dentro dessa poesia, e também porque aqui eu acho que esses desenvolvimentos permitem a Pizarnik que ela se abra mais dentro das poesias, esse jogo de espelhos, essas brincadeiras que ela faz no árvore de Diana podem ser lidos e talvez tenham sido lidos por mim até inconscientemente como um jeito de esconder a verdadeira face dessa poeta ou desse seu lírico, dessa figura que protagoniza o poema. E aqui a gente já tem um espaço mais escancarado, até pelo fato de que os poemas têm nomes, o que não acontecia antes no livro anterior. No árvore de Diana a gente tem todos eles numerados de um até o final. Aqui, por exemplo, tem um poema que chama Em teu aniversário. Recebe este rosto meu, mudo, mendigo, recebe esse amor que te reivindico, recebe o que há em mim, que és tu. Então, a gente ainda tem essa brincadeira, essa contraposição do um e do outro, mas eu acho que eles trabalham muito mais em função de mostrar a ligação do que esconder o sentimento como isso era feito no livro anterior. Mas isso, eu estou dizendo assim, sem nenhuma base teórica, é mais um sentimento que eu tenho, sabe? Então, por exemplo, outro poema. Encontro. Alguém entra no silêncio e me abandona. Agora, a solidão não está a sós. Tu falas como a noite, te anuncias como a sede. Ela continua fazendo esse jogo, né? Eu acho que é falado, né, no primeiro livro, no prefácio, que esse livro demarca já as características que vão acompanhar toda a obra poética da Pzarni, que por enquanto a gente só tem esses dois livros de poemas publicados dela aqui no Brasil, mas estão previstas mais dois para sair pela relicar no segundo semestre de 2021. Então, a gente vai poder ver o desdobramento dessas características ao longo dos anos com o aperfeiçoamento da escrita poética da autora. Ó, madrugada, desnudo sonhando uma noite solar, eu jazi dias animais, o vento e a chuva me apagaram como a um fogo, como a um poema escrito em um muro. Então, assim, eu achei os poemas da Pzarni muito bonitos, assim, de uma beleza impressionante, porque eu acho que eu não consigo me lembrar de uma autora que consiga trazer a concisão da Pzarni, a profundidade dela e a elaboração de palavras, o trabalho, assim, a florja das palavras na mesma qualidade que ela faz, assim, é realmente um trabalho excepcional. Fica à frente de muitas, quase todas as poetas que eu já li na minha vida e quase todos os poetas também, porque eu não faço muito essa diferenciação nesse sentido, né? Mas é impressionante. O que foi publicado da Pzarni, que principalmente poesia, eu vou ler e me deixa muito mais contente saber dessa relação dela com a Silvina, fico pensando e talvez agora daqui pra frente procurando referências ou coisas que uma pode ter influenciado a outra nas suas escritas, porque as duas são autoras impecáveis e duas autoras que estão no meu coração demais, assim, né? Pra finalizar esse vídeo, eu queria comentar com vocês que o texto extra que chega aqui no final pelo tradutor da Virginis, ele é o mesmo para as duas obras e nele ele trata das duas, né? Queria destacar dois trechos, o primeiro na página 97 de Árvore de Diana que fala assim, A obra da poeta de Avalaneda de raízes eslavas e de que são poéticas às vezes a francesada, quero dizer, absolutamente a Argentina em cada um de seus conflitos linguísticos e supranacionais, é toda ela um canto contra o silêncio e a partir dele, do qual cada palavra deve ser arrancada para compor o poema. César Aira já demarcou que a produção poética de Pizarnik consiste de uma ação combinatória que acessa uma quantidade limitada de termos articulados mediante a saturação do significante. Albas, meninas, noites, mortes, espelhos, vozes, etc. São alguns dos signos de frequência maior nos versos Pizarnikianos, os quais, no ponto ideal de saturação da língua poética, tendem à aniquilação do sentido uniformizador, cinzelando a linguagem normativa com a lâmina de seu reverso conotativo, assim, produzindo profundidades polissêmicas polissêmicas por meio da língua insuspeitável da poesia. E na página seguinte ele completa A certeza de que para Alejandra Pizarnik o poema é uma deliberada manipulação da linguagem, a qual deve ser aniquilada antes de servir novamente a poesia, nesse percurso o poema é tanto silêncio absoluto quanto grito desesperado, um ponto de saturação da língua em que o verbo se cristaliza em toda a sua instabilidade de dizer o que está sendo dito a todo tempo, sem nunca terminar de se dizer. Eu acredito que essas falas aqui do David Genis com muito mais propriedade, muito mais elaboração acaba contribuindo para o que eu falei antes com um pouco menos de elaboração de como ela confronta palavras de significado diferentes para construir um terceiro significado e assim fazer dessa pouca dessa quantidade pequena do seu léxico escolhido a dedo muito potente nas suas possibilidades de interpretação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa pela diferença dessa última parte para a anterior. Acabou que a bateria da câmera parou no meio do vídeo. Eu espero que dê para entender que seja possível assistir sem grandes incômodos. Se vocês gostaram desse vídeo se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto para receber mais conteúdo que eu produzo por aqui e deixem seu like também para ajudar na distribuição do vídeo aqui na plataforma. Um beijo e até a próxima.